Salve, salve galera! Color Prey na área, mais um Sampzinho, estou jogando com o King Fala galera! Rapaziada! Novidade, hein? Começou o franético o vídeo aqui galera Vamos lançar uma casa aqui, estou negociando com o cara O cara está pedindo 600k, mandei 550 Só não aguardo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não, ele falou assim que 550 a cara vai fazer, mano Nossa, e sim, hein? Quantos UPS ela tem? 4, mano, 4 barra 4 Galera, vamos lançar essa casa para mostrar para vocês como que funciona a questão de casa, né King? Que não mostramos até agora Vou pedir para ele lançar o valor na casa lá Lança o valor aí O cara lançando o valor de 550k, galera, já compra Chegando aqui no banco Rapaz, como o cara despawnou o carro, consegui chegar aqui pertinho ainda pelo menos Boa, mano Mas agora fica sem veículo Não, mas meus veículos estão todos salvos aí da casa da antiga que eu tinha quando a gente jogava Ah, pode crer Pessoal, colocando a senha do banco aqui, eu não lembro Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, King? Se colou, já está aqui, mano? Vai ver a casa? Estou na fazendinha aqui Quando ela ver a casa, mano Quando ela ver a casa O King vai ficar de morador, né King? Isso Ó, galera, vamos sacar aqui 500k Quanto de dinheiro você tem no banco? 2.500.000, parça Rapaz, assim? Aí, galera, saquei 500k aqui Vamos colar ali na casa Vamos ver se o cara já... Esse cara aí, escorpião? Não, mano, não é esse Chama Baco Eixo Dobluas Ó Vamos perguntar pra esse cara aqui só de curiosidade, galera 298 Valor local O cara falou que já lançou o valor na porta Por curiosidade, vamos ver Tem um pessoal aqui que está vendendo casa Vamos dar uma olhada com eles Vamos ver O cara está vagando sem emprego Bom, vamos esperar o King? Já está chegando Ah, esse escorpião, mano Ele está alugando a casa Nós vimos errado Não, mas quando ele está pedindo no aluguel Ah, 400 reais Também compensa, pessoal A gente vai mostrar nesse vídeo O porquê compensa alugar Ou até mesmo comprar a casa Verdade O King, você vai conseguir gravar pra nós Como que funciona o sistema de aluguel e tudo? Dá pra gente lançar sim Eu vou colocar um valor, galera E o King vai ficar como se fosse do aluguel Pra quem quiser alugar uma casa No começo, assim, não tem dinheiro pra comprar Aí o King vai mostrar como que paga o aluguel Cadê a casa? Cadê a casa? Bora lá, bora lá Deixa eu dirigir aí Deixa eu dirigir aí Tem que destrangar, peraí É a sua, mano? Essa é a minha Aí, galera Vai lançar um veículo na casa? Foi? Bora, bora, bora Nossa, cara já me deu um porradão e roubou, mano Bora, 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 bora Aí, rapaziada Opa, esse é o dono, ó Esse é o dono, ó Andando, indo pra ele aí Aí, galera Vamos chegar aqui, ó A casa vai ser em Palomino, galera Quem já é do canal Não esquece de Nicolá aqui ter visitado a casa Né, King? Isso aí Bora lá Vamos comprar essa casa aqui, ó Barracos Comprar casa Aí, galera Já é Já é a nossa Aí, pessoal Interiorzão aqui, ó Aí, galera Agora, sempre que Quando nós sair do Do vídeo Quer dizer Do vídeo, não Do jogo E entrar de novo Vai ser direto Re-spawnado aqui Isso aí Então Daqui pra frente Bastante vídeo Vai ser começado Nessa nova casa, né? Isso aí Casa dos Youtubers Coloca o Ó No estilo aqui, rapaz É Deixa eu mostrar a visão geral Aqui da casa O King Eu já Cadê você? Eu tô aqui fora King Moto do King Já tá aqui Vou Eu tenho que ir lá Reformar ela Pra conseguir salvar aqui Temos uma Garage aqui, galera Parte de trás da casa Bem Bem basiquinha, né? Bom Vamos chegar e entrar aqui Dar um barra Menu VI É menu casa, né? Vamos tirar essa mensagem Vamos colocar Canal Color Players Color Color Players Aí pessoal Agora já tá com o nosso nome Vamos estar trancando a casa Apenas para Proprietário Vamos Vamos estar aqui, ó Ativar a cobrança De aluguel Vamos Definir um valor Vai ser 500 reais Nosso aluguel E vamos Vamos estar pegando Um morador O King Você já tá aqui, mano? Entra aqui dentro da casa Peraí Tô chegando Eu ia lá Reformar Coisas Vamos esperar o King Entrar aqui, galera Ainda já Adiciona ele, ó Banheirinho suave Pessoal, eu acho que É assim Se você não trancou ela Vai ter como eu Entrar É verdade Galera É assim Cada 3 ups Que você faz na casa Você pode contratar Um morador Como essa casa aqui Ela tem 4 ups Eu posso ter um morador só Que no caso Vai ser o King Cheguei aqui na parada Convidar morador Que dê 318 Aceitar Ai, King Tira uma print aí, galera O King Pra eu mostrar no vídeo Já entrei, já Ai, galera Vocês estão vendo aí Como que Como que chega aí pra ele Ai, pessoal Aqui, né Podemos colocar Mantimentos Comida Bebida Armas Roupas E Um veículo, King Pode ter um veículo Aqui na casa Que legal A gente tava na dúvida Lá também Sim Eu acho que Funciona a mesma coisa Com o up, galera A cada 3 ups Você consegue ter um veículo Até dois veículos Pode ter na casa Ah Ah lá Você não tem veículo Ah Não, peraí É, galera Você tem que comprar Na concessionária Verdade, galera Só temos Só tem um slot livre Pra você colocar Correto Agora lá Aonde, mano Pegar sua camionete Salvar nossos veículos Aqui Finalizar o vídeo Bom Vamos lá Você level lá Pra buscar Camionete Galera Vamos comprar Um veículo Já pra casa Deixa no comentário Que o próximo vídeo Lança um veículo Não esquece Deixar no comentário Qual o veículo Que vocês querem Né, King Isso aí Qual que você acha Que o pessoal vai querer Pode ser do mais esportivo Até os Monster Truck Eles vão querer trollar E vão pedir uma bike Uma bike, mano Ah, louco A bike é sacanagem, mano Aquela Vespa lá Então, galera Esquece de deixar No comentário Aqui E vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá pegar a camionete Primeiro, né, King? Sim O meu outro veículo Tá ali Qual que é o seu outro veículo? Um helicóptero Ah, ô King É ostentação, galera Só boa, só boa Vou chegar lá Eita, pega Você caiu? Fui entropelado, mano Pra mim é que Eu fiquei de pé Você tá doido Você tá com a profissão De eletricista Que vai ser Do próximo vídeo, já? Não, campeão A eletricista Já saiu no canal Por isso que eu tô Com a roupa Do eletricista Ah Leva aí Eu lá numa pizzaria, mano Pegar meu veículo Tô levando Ah, só boa, então Galera, meu veículo Está lá Porque muitos anos atrás Quando eu jogava Eu tinha um apartamento Uma casa, não é? Não, era um apartamento Ali é onde Que é o veículo Aqui está Cadê? Peraí Eita, pega Ô, você passou? Não passou, não? Aham É muita velocidade Aqui, ó Para aí Para aí Para aí É ali, ó Onde tá Lembrando, pessoal A moto Essas motos aqui Essas CB300 São Elas são a moto de corrida Como que ela chama Mesmo que eu esqueço Ou, Kim? NG500 É Só que ela está com O mod da CB300 No meu jogo Bom, chega ligando aqui Pessoal Quem assistiu A atualização Do Do veículo Dá para reparar Que foi tirado Foi removido Eita, pô Foi Nossa, galera Nossa Capotou, mano Capotou meu veículo Mano Capotaram aqui Eita Foi removido a atualização Que mudava Dava para abrir janelas E tal Né, King? Foi até o King Que reparou isso Isso Eu não tinha percebido No vídeo Aí, pessoal Vou ter que dar um Barra consertar veículo Aqui Já estou indo lá na casa Já Que foi danificado É consertar veículo, mano Isso Deixa eu ver se não mudou Peraí Vem aí pra mim Barra info Para saber as informações Dos itens Que te reparo É Barra consertar Para consertar o veículo Danificado Consertar Ah, beleza Beleza Aí, galera Vamos reparar aqui Eu estou aqui No mesmo lugar ainda, mano Na pizzaria? É No mesmo local Pessoal Lembrando Eu vou tirar esse veículo daqui E vou salvar ele lá Na nova casa Durante toda essa trajetória Eu não posso danificar o veículo Senão Eu não vou estar conseguindo salvar Né, King? Que daí o King Não conseguiu salvar lá Eu já reformei ali Na coisa de pintura Boa, boa Dá filé já? Já tá no Mais Ih, você vai conseguir parar O helicóptero, mano? Ah, habilidade, rapaz Sei não, hein Vou aproveitar Que ela tá arrumada Vou pegar uma carona com você E deixar lá Mas Ela lá perto já Fechou, fechou Ela tá spawnadando lá perto? Aham Só boa, só boa Peraí Então deixa eu spawnar ela aqui Ô, galera Pro vídeo não fica longo Já vai dar uma Uma acelerada aqui no vídeo Quando tiver chegando Na casa daí volta Cadê você, King? Tô entrando Seu teleporto aqui Eita, fica Era aí que eu apertei Pra roubar Ah, boa, boa Eu sou apaixonado Na sua caminhonete É, percebemos Percebemos Vamos lá, vamos lá Rapaziada Chegando aqui Ô, King Caramba Pelo menos Pelo soma, né? 6 barra 6, né? Ali não É 4 barra 4 Eu tô falando O valor da casa Que você pagou Ah, pode crer Bom, galera Bora chegar aqui Estacionar o veículo Barra menu veículo King já tá chegando também Lançar a moto Salvar nesse local Você vai trazer o helicóptero? Isso Já tô descendo aqui Vamos lá Vamos lá assistir o King Cadê o King? Cadê o Simão? Sim, mano Ah, boa, boa, boa Você vai parar em cima da casa? Não, para aqui Desse ladinho Da calçada Aí, galera As habilidades do King Em ação aqui Estamos vendo aqui Eita, pega Eu acho que danificou Não, eu acho que danificou Estratégicamente, cara Foi? Precisava Foi Precisava consertar Pra salvar Galera, vamos finalizar Esse vídeo aqui Pra não ficar longo Dá suas despedidas, King Valeu, galera Falou Pessoal Até o próximo vídeo Vamos ficando por aqui Tchau, tchau Tchau